Vinha voando no meu carro quando vi pela frente Na beira da calçada um broto desplicente Joguei o pisca-pisca para o esquerdo e entrei A velocidade que eu vinha não sei Pisei no freio obedecendo ao coração e parei Parei na contramão O broto desplicente nem sequer me olhou Insisti na buzina, mas não funcionou Segue o broto seu caminho sem me ligar Pensei por um momento que ela fosse parar Arranquei a toda e sem querer avancei o sinal O guarda pitou O guarda muito vivo de longe me acenava E pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi cupido quem me atrapalhou Mas minha carteira pro chatez levou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado levou Quando me livrei do guarda o broto não vi Mas sei que algum dia ela vai voltar E a buzina desta vez eu sei que vai funcionar Estava com o broto no botão Quando um grito ouvi pegar ladrão Alerta então fiquei Porém ninguém viu O baularápio esperei passar por ali Meu bem apavorado em casa entrou E nem na despedida me beijou Ouviu que estão na rua Bebendo a lareira Pois logo alguém pegou o tal bandido O que foi que ele roubou O que foi que ele fez Os brotos responderam todos de uma só vez Roubou o coração E tem que devolver Senão o sol quadrado ele vai ver nascer Não vou nessa história acreditar Não pode um coração alguém roubar Enquanto eu falava O homem sumiu Descendo pela rua ele escapuliu De repente então tudo mudou E a turma toda contra mim virou Correndo percebi que o tal coração Era uma joia pendurada no cordão Era uma joia pendurada no cordão Era uma joia pendurada no cordão Era uma joia pendurada no cordão